Quero te convidar para meditar comigo Compreendendo o que é meditação É aumentar o seu nível de consciência Sua capacidade de discernimento Sua clareza mental Meditar é como ir numa academia Fortalecer a nossa musculatura Cuidar do nosso corpo Para que ele cuide melhor da gente Então a meditação é exatamente Acessar as melhores possibilidades dentro da gente De forma que nós possamos fazer melhores escolhas Se familiarizar com nós mesmos De forma que você possa identificar Que pensamentos você deseja escolher ter hoje Que sentimentos e emoções você deseja escolher ter hoje Que caminho você quer seguir Para isso eu convido você a simplesmente Que a gente está aqui e agora Respirando Lentamente E profundamente Sentindo o seu baixo ventre Sua barriguinha subindo Descendo Onde você sente esse estado De presença permanente Onde nesse estado Você pode identificar Os seus inimigos internos E seus amigos internos São os nossos amigos internos Que nos dão a mão E nos puxam para crescer São capazes de nos tirar de uma depressão Num estado ansioso Num estado de medo Fique atento para os inimigos Que estão te puxando Estão te puxando Para eternizar em determinados sentimentos Eternizar em determinadas emoções Seja o senhor A senhora Do seu próprio destino Meditar Na essência É você Se familiarizar com você Passar a conhecer você melhor Então nesse momento Em que você inspira E expira Desfrutando Dá atenção Sinta o ar entrando Trazendo energia Sinta o ar saindo Relaxando o seu corpo A sua mente Aumentando a sua capacidade De discernimento De clareza De trazendo mais equilíbrio De trazendo a força interior Que promove em você A autoconfiança A sua alegria A sua paz Sinta-se merecedor De ser uma pessoa Feliz Uma pessoa de sucesso Uma pessoa saudável Convide o seu corpo A entrar no estado De gratidão Criando as condições favoráveis Para que você opere Na sua vida Com discernimento Com alegria Com alegria Com coragem Tendo a coragem De ser a sua melhor versão Então mantenha a sua respiração Acompanhe a melodia Suave Que te nutre Que te inspira Simplesmente Deixe ir O que precisa ir Deixe ir Pensamentos e sentimentos Que não te servem mais Deixe-me Şimdi Legenda por Sônia Ruberti